Fala galera, tudo bem? Sou o André do projeto Lost Project e vamos estar aí no quadro da Inúmini Booking Q&A. O Lost Project veio após eu conhecer toda a cena do Psytrance e eu quis poder desbloquear menos a partir da multa eletrônica. Eu nasci em Santo Antônio do Sudoeste, diviso com a Argentina, bem ali no Sudoeste do Paraná e hoje eu tô numa região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais. Comida favorita? Um lanche. Um pouquinho dos dois. Sítiozinho, com uma praia perto, bom pra qualquer um, hein? Últimamente basquete, mas eu já fui esboleiro. Investi dinheiro, hein? Pensando no futuro. Foi a Blesma Tudor de 2017, quando eu tive a oportunidade de tocar, eu tava iniciando meu projeto, tava conhecendo o Rafinha lá, que é o organizador da Blesma, e ele cedeu um horário ali de última hora, falou, tá na tua mão, André, e eu falei, caralho, eu aprendi a tocar numa duzentinha e ele acabou de comentar comigo que vai ter uma dois mil no rolê, eu falei, nossa, mas foi que foi. Foi na Blesma Tudor também, em 2018, onde foi a primeira pista que eu consegui, não consegui não, toquei, eram mais de mil pessoas, tava bonita a pista. Internacional, Boom Festival. E nacional, Mundo de Osa. É live nacional e airspace e internacional, ultimamente, e no Afez. Então, eu comecei o ano passado, em 2020. Foi, eu tava já tentando estudar alguma coisa, mas não tinha muito tempo, e após a pandemia me prendeu bastante e tá saindo alguma coisa já. O coração fica partido, mas eu fico medido. Airspace. Acho que pra muito mundial é saco de tecnólogo. Começou em 2018, quando eu fiz o meu primeiro B-Day. Após o meu primeiro B-Day, surge a oportunidade de fazer a psicotasia. Primeiro evento que deu mais de 500 pessoas, a gente já sentiu como é fazer um evento. E é onde nasceu a Criou Osiris. Osiris Technology já é algo mais sentimental. Foi após a gente conhecer o Lucas na psicotasia, onde ele fez a arte, fez o after move nosso. E após isso, a nossa amizade cresceu. E a gente sentou e falou, não, a gente tem o mesmo propósito, que é fazer um evento aqui na nossa região. É um estilo que a gente curtia, assim, era colocar a projeção, se preocupar com o noturno, se preocupar com o diurno, se preocupar numa intervenção, se preocupar com tudo, sabe? Então, o propósito deu certo. A gente conseguiu fazer a primeira Osiris Technology, que foi o ano passado. E agora a gente está no aguardo de fazer a segunda edição. A minha favorita é sair do papel a ideia e aquela semaninha antes do evento, ver o palco crescendo, ver toda aquela tenda subindo, ver toda aquela ideia que vocês estavam há um ano atrás pensando já em fazer, chegar ali na semana e ver a ideia saindo do papel. Então, para mim, esse é o melhor momento também. É isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu até o final e tamo junto.